Bebês, eu acabei de gravar um clipão Que foram horas e horas de gravação Eu tava morrendo de saudade disso, eu confesso E a gata, a vida da gata é o quê? A vida da gata é louca, né? Então eu não posso deixar de me cuidar E gente, temos novidade A Pocah está gravando um grande clipe Por isso que ela está com esse cabelo loiro Ela está loiríssima para a gravação do clipe Que ela mesmo disse e revelou para a gente Que ela ficou várias horas gravando o clipe Será que vai ter surpresa aí? Juliette, participação de Juliette Porque ela disse e está correndo atrás Que Juliette fizesse participação com ela no clipe Ela está querendo muito Só vai depender de Juliette Vamos ver se Juliette aceitou, vai aceitar Mas ela já resolveu fazer alguns tapes Da gravação do clipe dela E fique ligadinho que eu vou postar tudo aqui Os bastidores do novo clipe Então já deixa aquele super like Já já tem episódio 101 aqui para vocês no canal Então não perca Já vai deixando aquele super like para o canal Corra aqui para assistir mais vídeos